Melhor oração é amar A melhor oração é amar Se não sabe desamar É melhor ir orar A melhor oração é amar A melhor oração é amar A melhor oração é amar Se não sabe desamar É melhor ir orar A melhor oração é amar A melhor oração é amar A melhor oração é amar Se não sabe desamar Desamar é melhor ir orar A melhor oração é amar A melhor oração é amar A melhor oração é amar A melhor oração é amar